Recentemente, uma pessoa me contou o seguinte fato, não é metáfora, não é parábola, isso aconteceu. Essa pessoa talvez esteja assistindo a essa liturgia. Ela disse, padre, pode contar, esse testemunho tem que ser dado. Ele estava em certo lugar do mundo e mantinha uma confissão frequente, confissão mais ou menos semanal, porque queria comungar todos os dias. Mas, jovem, uma coisa excelente. Em certo momento, o padre disse para ele, para que tanta confissão? Você não precisa se confessar tanto. A missa tem valor infinito, a missa já apaga seus pecados, não precisa se confessar. Oh, nós terminamos essa semana a respeito das mentiras dentro da igreja, com essa grande mentira, de que a confissão não é necessária. Ai dos que tramam a iniquidade e se ocupam de maldades ainda em seus leitos. São as pessoas que pensam nas coisas ruins. São as pessoas que vivem pensando em malícias. E o profeta Miquéias continua, ao amanhecer do dia, executam tudo quanto está em poder de suas mãos. Eles tramam a maldade. Eles atuam pecaminosamente. Fazem coisas desonestas. Provocam alguém. Cometem pecados. Está bem. Nós vivemos nesse mundo. Nesse mundo que prega que a moral não existe mais. E nós temos no Evangelho de hoje, São Mateus citando uma profecia a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para anunciar a verdade. Anunciar aquilo que é e aquilo que não é. E os sacerdotes, nós sacerdotes somos ministros de nosso Senhor. Nos sacramentos agimos na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, só devemos anunciar o direito. E um padre tem que dizer, Meu filho, isso é pecado. Meu filho, você não pode comungar. Meu filho, você precisa da confissão. Você precisa se arrepender. Um sacerdote que diz para alguém, A confissão não é necessária. Nossa Mãe do Céu. Que mentira. Que horror. O que ele está acumulando sobre a cabeça dele é inimaginável. A confissão é necessária. A confissão é um dom de Deus. Deus não podia mostrar de uma maneira maior o perdão dele do que com a confissão. A bondade ele mostrou insuperavelmente com a Eucaristia e com Nossa Senhora. O perdão. Perdão de qualquer coisa. Não há pecado que não possa ser perdoado. Desde que eu esteja arrependido. Disposto a emendar aquilo que eu fiz. Meu Deus, quanta bondade. Para que dizer que a confissão não é necessária? Às vezes, é por preguiça. O padre não está disposto a atender confissões? Ele tem muito mais o que fazer, não? Ele não quer reservar um tempo dele para as pessoas que estão necessitadas do perdão. Oh, sacerdotes. Nós, sacerdotes. O tempo não é nosso. A nossa vida, nós consagramos para os outros. Somos ministros de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ministros do perdão de Nosso Senhor Jesus Cristo. É cruel. Um médico que pudesse dar um remédio para uma pessoa e diz, não. Saia de minha frente, eu tenho mais o que fazer. Mas, doutor, o Senhor tem a cura para a minha doença. Não tenho tempo para você. Uma pessoa que perdeu a graça de Deus, só pode recuperar a graça através da absolvição de um sacerdote. E o sacerdote diz, não. Meu Deus. Vamos pedir, no fim dessa semana, na qual meditamos sobre as mentiras que nos foram ditas. Vamos pedir que a verdade triunfe. Que Deus faça com que a verdade permaneça sobre a face da terra. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que veio para dar testemunho da verdade. Que haja sacerdotes que preguem a verdade. Que haja lengos que preguem a verdade. Que todos nós católicos vivamos a verdade plena de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que Nossa Senhora traga o triunfo do imaculado coração dela. Que a verdade rime sobre a face da terra. E que a mentira seja definitivamente exorcizada da igreja, exorcizada da face da terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe essa liturgia. Amém. 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 Obrigado.